Renato Meirelles, nosso colunista aqui da Band News FM, presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva, membro do Conselho de Professores de MEMEC, ele é titular da cadeira de ciência do consumo e opinião público. Renato, seja bem-vindo aqui à nossa programação, é muito bom falar com você. A gente estava falando aqui sobre dimensão de artistas, alcance, tamanho. E quando a gente fala da Marília Mendonça, a gente está falando em números de 22 milhões de inscritos em um canal de YouTube de mais de 35 milhões de seguidores, 11 bilhões de visualizações, mas como você sempre fala, mais do que entender de números, vocês entendem de gente. Que fenômeno é esse que gera tanta comoção, tendo a música como pano de fundo, mas o Betinho falava aqui há pouco, por exemplo, do macacão que foi vendido, e dessas pessoas que vão atrás de dar um último adeus, de chorar por um artista que às vezes você nem chegou perto, né? Que fenômeno é esse, Renato? Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Pô, primeiro, bom dia, bom dia a todos, bom dia, Betinho, bom dia aos meus ouvintes da Band News. Eu gostaria de estar aqui numa outra situação, falando da influência da música sertaneja. É uma pena que falamos nesse momento de tristeza e de tristeza nacional, né? Ela foi uma das principais artistas do gênero mais ouvido no Brasil, que é o gênero sertanejo. E o sertanejo é o gênero mais ouvido no Brasil, na frente do funk, das músicas estrangeiras, do forró, muito na frente do pagode. Imagina que as pessoas que ouvem funk são dez vezes mais do que os brasileiros que ouvem pagode. Ela começou a trazer para o sertanejo um olhar e uma cara, que não apenas era um olhar e uma cara feminina, mas que empoderava as mulheres. Muitas vezes a música sertaneja, que era muito machista, que colocava a mulher, muitas vezes, numa situação ou idealizada de paixão ou numa situação de ser subjugada. E ela começou a fazer músicas que, na prática, vieram no momento em que a sociedade brasileira estava liderando os movimentos de emancipação feminina, das mulheres assumindo cada vez mais seus postos no mercado de trabalho, das mulheres passando a ter um aumento salarial maior do que o aumento dos homens. E, nesse contexto brasileiro, surge uma artista muito jovem, falando de temas do cotidiano, como o amor, como a fidelidade, como a mesa do bar, só que sob uma perspectiva feminina. Essa perspectiva feminina trouxe uma série de mulheres que nem gostavam tanto do gênero sertanejo a se dedicarem a ouvir essas músicas, a cantar essas músicas, a se inspirar nessas músicas, a criar coragem de mudar a própria vida pelas letras de empoderamento, de autonomia e de sororidade com outras mulheres. Isso talvez seja um dos principais traços de como a população enxerga ou enxergava Marília Mendonça. Renato, aqui é a Ellen Brown, eu vim dar um pitaco aqui na nossa conversa, porque é um tema que me seduz muito. Ellen, querida, que bom estar contigo. Que bom estar contigo. A primeira vez que eu ouvi falar da Marília Mendonça foi quando eu era professora de radiojornalismo e foi orientando um trabalho de conclusão sobre o feminejo e eu disse que fenômeno é esse? O que que tá acontecendo, né? O Brasil tava passando por uma crise terrível, já era uma crise muito ruim, ali 2015, 2016, recessão, mas as pessoas queriam falar de dor de cotovelo, queriam falar de sofrência e ela ganhou esse título de rainha da sofrência. E aí eu quis entrar na conversa porque eu sei que você é alguém que, como eu, gosta muito disso. Muitos ouvintes da Band News FM não ouviam sertanejo, não ouviam Marília Mendonça. E querem saber dessa outra dimensão do imaginário que fala tanto sobre nós. A Marília retratava um Brasil que é um Brasil muito real, que é o Brasil do possessivo, do ciumento, é o Brasil dessa sofrência, né? Essa sofrência é do cotidiano. Talvez, se a Marília tivesse vindo em outro momento da sociedade, ela não fizesse o sucesso que fez. Então, essa dimensão histórica, no momento em que ela surge, meio que funciona como um catalisador para as mulheres falarem aquilo que muitas vezes tinham vergonha de falar ou insegurança de falar. Nesse sentido, o exemplo e as letras da música da Marília inspiravam uma geração inteira de mulheres. Não é à toa que ela também era o sucesso comercial que foi. O papel que ela tinha, como o Betinho estava falando há um tempo atrás, como garota propaganda, como liderança, como uma influenciadora real dessa sociedade brasileira e desse novo momento da mulher brasileira. Talvez, há alguns anos, a gente lembre da Marília Mendonça como um Nelson Rodrigues feminino. Uma pessoa capaz de traduzir esse cotidiano de forma muito precisa, só que pelo olhar da mulher. Não pelo olhar machista do Nelson Rodrigues, mas pelo olhar de uma mulher brasileira, que faz de tudo para se emancipar, para ser cada vez mais dona do seu próprio nariz, para ser letras que acabam, através da sofrência, como você disse, Helen, mostrando o outro lado, a volta por cima e o poder de independência e que a sororidade tem entre as mulheres. Eu não sei se dá para fazer essa distinção, mas quando a gente começa a ouvir a palavra sofrência, a rainha da sofrência, eu, por exemplo, faço essa distinção entre sofrência e sofrimento. Eu não acredito que seja a mesma coisa, porque é o que a Helen fala, do imaginário também, e de como a música, Renato, atinge também classes mais baixas, e que você fala, dá voz, muitas vezes, às pessoas que não têm como fazer. Você começou a entrevista falando aqui sobre a força do sertanejo, em algum aspecto interessante como a sofrência, na verdade também, a sofrência da Marília, pode amenizar as dores de muita gente que a ouve. Primeiro porque mostra que aquilo não era um problema individual, uma questão coletiva que acontece com outras pessoas e que também a culpa não era dessa mulher. Eu acho que, quando se fala da sofrência, parece que era uma mulher que só reclamava da vida, e era o contrário. Quando você pega a letra do infiel, fala, infiel, eu quero ver você morar num motel, eu te expulso do meu coração, assuma as consequências da sua traição. Essa letra inspira a dar um pé na bunda de que essas mulheres não topavam mais. Então isso vai muito além de simplesmente constatar uma situação do cotidiano e coloca uma perspectiva diferente para o sofrimento feminino. A perspectiva de saber dar a volta por cima. para saber que, olha, isso aconteceu com você, mas acontece com outras pessoas e existe uma forma de lidar com isso que não é abaixando a cabeça. É, que vai na questão da sororidade que estava falando. Exatamente. Não, e só para você entender, a gente criar num contexto aqui, a Marília surgiu como grande compositora, compondo, sendo responsável pelo estouro de artistas como Henrique Juliano, Cristiano Araújo, entre outros. E as letras que ela escrevia para esses outros artistas não traziam esse lado feminino. Era um outro tipo de composição. Ela trouxe esse lado verdade para o seu trabalho solo. De quando ela sentou na mesa ali do Wander e falou quero gravar um DVD. Ela ainda com 18 anos, contei essa história aqui, o Wander falou, mas pensou, falou, caramba, como você quer gravar um DVD? Você foge de tudo o que é o padrão de beleza. Quando ela começou a cantar as músicas ainda, ainda, aí criou uma surpresa maior, que era justamente uma visão feminina de todo o romantismo, entre aspas, que existe no cotidiano das pessoas. Mulher sofre, mulher se vinga, mulher bebe. Só fazendo um parênteses aqui, que esse olhar feminino eu senti pela primeira vez na música brasileira, nas músicas que a Solange Almeida cantava quando estava no Aviões do Forró. Então, era uma dupla de cantores, mas a Solange cantava algumas músicas solos no show, e ela começou a trazer esse lado da mulher, essa visão da mulher no relacionamento, que depois a Marília aí trilhou brilhantemente. E como demorou também para que esse espaço fosse criado na música, claro que com outras, a gente teve muitas artistas e tudo, mas não no que a gente fala desse fenômeno mesmo, de ser uma coisa bilionária, quando a gente fala em termos de visualização, e de uma cantora, de uma artista que no meio da era digital decide lançar um DVD, por exemplo. Exatamente. Acho que tem uma questão que é conseguir separar a estética do conteúdo. Porque a estética era muito clara, ela trilhou um caminho dentro do gênero musical que tem a maior popularidade do Brasil, que também tem os maiores financiamentos por conta do agronegócio. Agora, quem teve uma carreira paralela a isso, e também começou muito jovem, é a Anitta. E do ponto de vista do conteúdo, na estética, óbvio que não, mas do ponto de vista do conteúdo, também são letras de empoderamento, são letras que enxergam esse novo momento da mulher, são cenas que mostram o como a mulher não tem que se subjulgar perante os homens, ou aceitar algumas atitudes masculinas, como boa parte do histórico das músicas brasileiras propunham. Eu estou fazendo esse paralelo porque as coisas funcionam, nada é melhor do que uma ideia certa no momento correto. A ideia certa no momento correto tem um poder avassalador. O poder da mensagem é ainda maior do que o poder da estética. E esse paralelo que é possível desenvolver entre a Anitta e a Marília Mendonça, que são pessoas que você não poderia imaginar um processo de comparação, elas se encontram nesse conteúdo civilizatório do empoderamento feminino. É interessante, claro, ver todas essas vertentes e tanto de coisa que a gente estava falando aqui, né, Betinho, que transcende a música, que transcende o artista, a cantora, e como que um som, uma canção, uma mensagem que o Renato estava falando aí pode mudar a vida das pessoas. O Renato Meirelles é nosso colunista, você pode ouvir ele aqui na nossa programação, conversou com a gente hoje aqui nesse sabadão. Como ele mesmo disse, né, Renato, infelizmente para a gente falar nesse momento triste, mas eu te agradeço demais aqui mais uma vez, como sempre, a atenção com o nosso ouvinte. Valeu! Super obrigado, até a próxima, espero que num momento melhor. Um beijão para todo mundo. Valeu, um beijo. Valeu, Renato.